Eita pessoal, estamos aqui mais de uma vez, né? Hoje a pescaria pessoal, nesse açude aqui Sempre o açude nós vem fazer uns videozinhos, né? Então o Léo ontem veio, caiu dezoito anzol, não foi? É, o pessoal está reconhecendo É a Lagoa das Graças Que aqui é a represa, né? A represa Sempre nós fazemos uns videos lá no paredão, hein, bota Isso, aqui é a represa Então o Léo mudou para aqui Que lá fizemos um video essa semana Não pegamos nada, não foi mesmo dezoito anzol Dezoito anzol, né? Dezoito anzol Agora caiu escabouro foi diferente, né? Só tilapia hoje Só tilapiazinha Então ele botou aqui na represa Então nós vamos olhar aí se tem alguma coisa ferrada aí, né? Só está aqui nesse junco, ó Dezoito anzol Comecei a espalhar aqui da frente Até lá do outro lado Vamos seguir aí, né? Vamos seguir, nem seja menos um Nós vamos pegar, né? Pega a sacola aí Como eu armei, vou dando as dicas onde é que está, né? É, porque eu não sei onde é o local, né? A primeira está bem aqui de frente Nessa Aqui dessa pasta aí Pega essa sacola maior, não? Maior? Essa aqui não resolve, não? Será que sabe? Lavador, né? Porque uma nós vamos botando os anzol E outra nós vamos botando as traíras, né? É Vamos lá Traíra tem Não sei se você tem nem anzol, né? Então você pega Para a produçãozinha de lá, põe É É É Os cardumizinhos, né? Será que tem, ó? Demais, né? A gente está sangrando Está cheia, né? Ah, tem brincadeira Já lembra, né? Aqui só pega o peixinho quando o anzol Só Nem rei demais Que é que consegue botar, né? A gente está fria, rapaz A gente está boinha, viu? São seis e pouquinhos da manhã Foi Ontem eu vim aqui armar A gente estava correndo aqui nesse junto Olha o junto já mexendo lá Correndo, né? Vamos descurar a primeira aí Primeira está para curar aqui Para curar as boias, né? É Para curar as boias As boias aí é branca Mudou dentro de novo Agora botei em boia de isopor branca Olha que afundou já a primeira Amarrou bem amarrada Bem amarrada E aqui tem uma traíra boa, viu? Rapaz A primeira já Está perdendo A primeira virou tu, olha A primeira virou pode Está mais na frente Vamos seguindo aqui A cabeça e dois homens não acha, né? Só se ela afundou, né? Só se ela afundou Alguma pessoa do tu E daí Pode ter achado aí Ela está aqui Aí Ela afundou Deu uma afundada boa Não foi? E o junto é muito fechado, né? Vamos dar uma marreira Onde ela veio Olha Marreira Marreira lá na frente E ela deu uma vira escada boa Entendeu, viu? A puxada foi Olha, não estava longe lá Está bem amarrada mesmo Está bem amarrada Mas aqui tem que ser bem amarrada Porque aqui tem uns tabaquei Que disse lá da barragem grande, né? É, os peixes dessa barragem Cair aqui primeiro, né? É, se der um bambu em um daquele bilhice cá aqui Sempre é um bilhice Não se não tira para ninguém É Olha Cuidado é pouco Ia dar a mão aí Que está na boca de uma traíra Olha Olha Era uma fragotinha machucada É? Era uma fragotinha machucada Está vivinha Você bota a mão Você bota a mão Eu tinha com medo do dedo da caçamba Vou furar do pneu Vou furar do pneu Mas ele agora vai para o ódio Aí a sacola cabe traíra, viu? Rapaz, isso não é uma sacola não Isso é um saco Vamos ajudar aqui Vamos nem tirá-la, né? Vamos fechar ele Para a retina, azar Aqui foi Agora o pneu Ela mudei na capa da costela, viu? Aqui com essa coisa Onde é a outra? É na mesma direção Vamos De olho aí Onde é que é muito fechado, né? Onde é que é fechado? Onde estão, né? Onde estão, né? Tem que estar bem atento É mais fácil para baixar ela Olha ela aqui Achou? Olha Afundou de novo Afundou Tá vendo? Olha Feliscando bem Já aqui Feliscando bem É Olha O junto te abrindo É traíra que tem aqui Lá naquela região Que nós botamos a semana passada Lá Já que não é passado, não foi? Foi Mas tem botado lá Uns tempos lá atrás Aí você estava dando certo Mas por quê? Porque essa repisa aqui estava seca Estava seca Ela estava tudo lá, né? Estava tudo lá O palinho já cantou aí Está embaixo Eita O caba não sabe o que é aqui embaixo, né? Não sabe Na morida de traíra Na morida é muito boa de sarar não Inflama mesmo Eita Rapaz Escapou, hein? Ficou para lá e vazou, ué Mais um aqui, pessoal Mas não beliscou não, ué Escapou não, não foi? Não Três? Três É que nem você Passa aqui no 4, 2, 1 Que é melhor Dentro do mais fechado, né? Mais uma Mais uma beliscada Ué Tá ferrado? Tá o quê? Uma zoe A fala que ia dar beleza Foi embora, não? É assim mesmo Mas está beliscando bem, né? Está beliscando bem Quatro, foi? Quatro, foi uma traíra Uma traíra Mas ela não está boa, não, ué Derram para frente Mais uma aí Aqui beliscou também Beliscou também, foi E aí, tal ou não está? Está enganchado, né? Sério Está o quê? Cinco, foi? Cinco Eu estou percebendo que aqui Eu botei dentro do mato Beliscou melhor Ali é uma? É, olha que beliscada Daquela ali dentro do mato É tudo enganchado aqui nesse mato Está percebendo que Nessa água mais rasa Mais de mato A beliscou melhor Essa aqui deu uma puxada, ó Essa daqui pegou com tudo Foi até uma de Debaixo da parte, né? Acabou, né? Ela está aqui Baixou ali quem, ó Vê se ela vai estar Está o quê? Está o quê? Isso errou Está beliscando, mas a gente está ferrando Não está ferrando, é Mais um ali Já vai ser de sete Acho que é sete, né? Está sete nessa aqui Essa não achou não a isca Está mesmo feito, tá? Estão quieta A primeira tinha um Não foi? Vai dar uma pescaria Também, a primeira tinha um Falei, vai ter várias Esse mesmo Não, pescaria esse mesmo Agora tem a isca Não tem nenhum, né? Não Mas isso ela já não beliscou Porque deve ser o bicho Que fervado Que mais cheio, né? Não faço ideia, né? Não sei Tem a isca Para a manchinha fervada, não era? É E essa aí Deu uma puxada Deu não Fica lá no nosso confeto, né? Está certo? É Está certo também E as iscas não estão, não É, né? É isso O cabo estranho, né? Só mais um aqui Essa aqui ferrou Essa velha está morta já Olha a cara dela aqui Essa ferrou meio cedo, não foi? Foi meio cedo Poxa, essa boia A boia que veio Opa, olha Olha, essa fazenda que estava morta Olha, eu estava cansado Ainda é pequena não Foi embora? Foi embora Olha Foi não Fui lá para a traíra, não? Mas rapaz Que descuido da beleza Ele estava paradinho, né? Na capa d'água Paradinha A pessoa que até estava morta, não foi? Foi E era boa, não, viu? Era boa A minha laçada aqui Ela parou A porção que ela estava ferrada Não, olha Escapou O azul laçou Está bruta, viu? Isso é essa É, pessoal Vamos ver com essa metalha Desenganchando O negócio está ferro Escapou, viu? Foi O bichinho vai se criar mais aí, viu? Não, olha A bichinha era bruta já, né? A bichinha era boa É de quase um quilo Tem outro, hein, Lau? Tem outro aí Isso aqui Está enganchado, meu Nem é uma linha aqui Que não, tá? Botei aqui Estão perto assim, não Tem outro aqui, ó Olha só que deu Outra puxada Essa aí Essa Eu jurava que a catraia estava morta Olha, morta Estava cansada de brigar com a linha Passarinho Olha aí, puxou Puxou, mãe Puxou, viu? Escapou Rapaz, rapaz Olha Que negócio, né? Está beleza Vai fazer o que, né? Já foi embora Agora está Está sem jeito Está sem jeito E essa aí? A bichinha descou agora Não foi? Bichou bastante Essa aí Essa aqui estava Estava sem nada Isso aqui deu uma Escapou boa Escapou aberto assim É bom, viu? Vai estar já se encerrando, não está? Tem Vai ter poucas agora, viu? Dá para ver Esse pontinho branco Que é mais aberto O junto, né? Pode ter em vez de ter uma Tem Essa bota está tão baixa, sabe? É É Sabe o que? Isso ferrou Continuando aqui Essa deu uma puxada boa Está ou não está? Está nada É difícil ferrar, viu? Não sei porquê Eu acho Eu acho que atrair ele é assim Você está pescando com ela na vara Quando ela brisa Você dá linha Tem chance de você ferrá-la, né? Mas ela é amarrada, né? Mas ela é amarrada A linha é curta Aí o que ela pega Para ela fazer carreira Aí fica mais difícil Ela briscar, né? Porque ela briscar E ela briscar Para ela ferrar Isso aí, ó Puxada também Está vendo? É tudo briscado aqui, tá vendo? Aqui a gente está Amarrando junto E botei a boa bem perto Nela boa já vai lá A carreira que ela deu, né? Desculpei, mas cadê que fez o outro? Deu uma enganchadinha Posso aqui uma Só tem enganchada essa, viu? Tô Solta também Só tem duas agora Ó, essa aqui já vou Logadinha, tá Boi ali Já vamos alantar ali No junco Está contraída? Está o quê? Escapou Escapou As vezes que é tão boa Você trouxe, não foi? Só que lá tem boa Só pegou a primeira E é que foi embora E é que foi embora Infelizmente se escapou Quer dizer, foi embora não Ela já está na água Está na água É que esse bora Se nós vamos levando, né? Aí vamos só tirar a última ali, pessoal E conferir Quantas linhas Quantas boias Quantas boias Estassem Estavam as 18 certinhas, né? É, porque é bom dar a taxada Aqui pode ser que tinha Ficado alguma, né? É E essa última aí Se tem alguma coisa Nada Eita, pessoal A pescaria é mais encerrada, né, pessoal? Então, no total Nós, Léo botou uma Dezoito anzóis, né? Só manceu duas João Caçamba deu o vacilo Uma foi embora, né? Mas isso aí faz parte da pescaria, né? Faz parte, né? É, porque se o cava Soubesse que ela estava morta O cava já ia pegando ela Mas outra ilha viva Pegando o cava também Arranca o dedo do cava ligeiro, né? Uhum Então, pessoal Ficando por aqui Com esse vídeo aí, pessoal E até o próximo vídeo aí Valeu, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau